oi todo mundo em seguinte mais um jornal nacional no ar mais um dia começando na verdade terminando né porque estamos de noite e mais um final de semana chegando também porque como amanhã é feriado né praticamente estamos com um final de semana maravilhoso sexta sábado domingo eu sou Luiz e você tá no canal aquele fã já se inscreve se não é inscrito ativa as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos já curte esse vídeo para saber que você está gostando aí desses conteúdos já indica o canal para algum amigo a gente está fazendo três anos esse mês ela podia 22 de setembro se não me engano então vamos tentar chegar aí aos 170 mil até este mês e os 200k né 200 mil até o final do ano e eu já quero começar o jornal nacional de hoje pedindo a sua ajuda logo quando acabar o jornal na verdade vai assistir o meu vídeo da freira eu fiz o vídeo falando da freira gente o filme que estreou hoje vai lá assistir eu também lancei um vídeo mais cedo sobre o filme alfa também muito legal então se você gosta de indicação de filmes assiste e eu também quero começar o jornal nacional de hoje tendo uma apreciação né um vídeo apreciação um momento para apreciar a beleza de chão mendes vestindo vinho chão estava concedendo entrevista e um negócio que eu também nem sei porque eu nem li porque só via imagens eu fiquei todo mora todo cagado fiquei vendo chão chão é óbvio de vinho né e quem sabe o chão sempre usa as camisas e os peitinhos fica tudo assim né a amostra nessa não ficou mas tá lindo mesmo jeito chão use mais o vinho né abuse do vinho dos dois vinhos não é mesmo porque assim o vinho na camisa cor é maravilhoso e o vinho também é legal que você fica bem mais alegre longe de mim querer pinguço não não quero que você fique pinguço né não quero que você chegue no nível aí de ser preso a gente eu juro que eu não vou ficar fazendo chacota com o nosso amigo thai não vou ficar fazendo chacota no jornal vamos tentar não falar dessa chacota vamos falar então sobre o evento que a da diana vai participar meet and greet aí né promoção de uma rádio se não me engano e vai ter música dela né o solo dela aí também próxima semana eu já disse a vocês que eu não tô tão empolgada assim com a música da diana não por ela não por ela mas porque é um fitting né com o presidiário eu não vou ficar falando isso dele tadinho não mas assim tá vamos por partes vamos por partes eu tô super torcendo pela carreira da diana é maravilhosa merece todo sucesso do mundo tá começando ruim mas espero que dê certo né vamos esperar que ter certo e eu amei a foto da divulgação divulgação já está pesadíssima não é mesmo diana jane e os meninos do bts hoje lançaram o remix aí né de idol com a nik minaj o clipe é bem parecido com o clipe normal né o original tem algumas mudanças a gente eu achei duas vezes já percebi algumas mudanças mas a mudança maior é o que é da nik minaj que eu achei sensacional mas o melhor né o melhor de tudo desse clipe é o finalzinho quando tem o idol challenge o desafio né para as pessoas dançarem a idol dos meninos do bts e a gente percebe pelos vídeos é o quanto o que está conseguindo alcançar todo mundo porque você percebe que são vários várias idades várias etnias sabe eu achei muito lindo sério eu até vou salvar sabe essa parte pra mim porque eu achei muito fofinha tenho muito orgulho dos meninos e tem com muito sério com a lágrima no olho ficou uma lágrima no olho gente foi muito bonitinho sério mesmo vou falar em lágrimas nos olhos tá a gente nos olhos preste intenção nisso tudo bem que nesse caso também teve lágrimas por outros lugares mas assim nos olhos os meninos do cnco chegaram no japão foram super bem recebidos maravilhosamente bem recebidos um monte de gente no aeroporto pessoal de japão são muito fofos né e aí o zumb gel postou várias coisinhas inclusive tá aí a lágrima caindo pelo outro lugar porque a zumb gel tá brincando com a gente tá brincando com o nosso psicológico não é impossível como ficar aí né com a consciência limpa tendo zumb gel postando stories né dessa forma e a ariana grande participou do programa do jimmy talon e gente tem um uma tirinha sei lá como é que fala né de videozinho dela com o jimmy gente que eu ri mas eu ri eu ri no nível eu tava mijando de tanto rir que foi do cabelo da ariana servindo o copo de chá fazendo as coisinhas sério é muito engraçado assistam aí um do you want to drink or something actually yeah sure i'd love a drink oh relax i got it oh oh i'm sorry do you want a different drink o cabelo da ariana gente sério é se ele falasse ele ia contar pra gente cada coisa é surreal eu gosto muito que o cabelo da ariana tá sempre solto né eu não vou fazer isso não vou fazer piada com você amigo tá falando em piada com o thai gente ontem o pessoal ficou reclamando né a luiz né você fica fazendo piada que ele é drogado e tal que a Lauren é drogado e tal quando é Demi Lovato né que foi aí de overdose você fez vídeo falando né que estava preocupado e tudo mais gente assim como eu vou explicar isso pra vocês eu me preocupo com a Lauren sabe sempre me preocupei com o Louie também eu sempre falei isso aqui muitas vezes mas assim a Lauren e o thai principalmente são pessoas que usam né maconha e agora que a gente viu o thai usando cocaína ou agora que a gente viu não né mas que ele foi pego com cocaína eles usam pra se achar que sou fodão sou maravilhoso uso mesmo a própria Lauren já disse né eu decido não são vocês então assim eu me preocupo mas o momento que eu tenho que fazer chacota eu vou fazer porque eles mesmos estão aí abertamente dizendo ah eu faço e acabou vocês não mandam na minha vida no caso de uma Demi Lovato por exemplo a Demi várias vezes já mostrou que além de o vício né ser mais forte ter casos de depressão ter um caso muito mais grave é uma coisa realmente que ela não consegue controlar né se olhar no espelho ela dizer ah eu quero parar não quero fazer é bem diferente de uma pessoa que propaga isso que falar eu uso mesmo não tô nem aí e papapá a pessoa que faz isso né eu uso mesmo pipi pode também tá passando por vários problemas e coisas aí que a gente não sabe pode né pode também a gente tá errado às vezes também de ficar julgando mas assim muitas coisas entre o céu e a terra que a gente não sabe então por isso entendeu que com uns a gente faz piada e com outros não porque é aquela história né A Lauren vem pro Brasil cheia de maconha na bagagem sabendo que aqui não pode ser maconha né o outro sai com maconha e cocaína mesmo dizendo que não pode né na cidade onde ele tava e não podia então assim não é nem questão de ser drogada é questão de ser burra mesmo e por falar em chacota gente vocês viram que Camila olha só Camila tem essa playlist da Camila está dando o que falar porque Camila fez a playlist no Spotify que todo mundo sabe eu dou várias músicas eu tô várias músicas e uma playlist nessa playlist tem aqui essa música que ela adicionou que se chama when you're in prison que é tipo quando você está na prisão quer dizer Camila você preveu Camila que o Tha ia ser preso querida ou isso é só uma chacota porque gente sério olha olha a ligação olha olha os sinais a Lauren disse né que esse setembro seria maravilhoso né Camila vai posta no stories no stories não no Spotify uma música que falava quando você está na prisão e aí dias depois o Tha é preso quer dizer Lauren você está certíssima querida o setembro tá maravilhoso e no nosso momento It Maria de hoje nós temos o Justin Bieber com a Hailey e aí com uma criancinha eu achei super fofo gente vocês sabem que eu não shippo os dois e tal eu gosto muito da Hailey como eu gosto muito do Justin mas eu não shippo mas assim o que foi fofo foi já tô até pensando engravidem logo tenham logo um filho ou então me adotem sou um bebezinho também e no nosso momento Ave Maria Deus é mais pelo amor de Deus eu não ia fazer isso gente juro que eu não ia ter nem momento Ave Maria hoje mas vai ter vocês viram a foto do Thaib com um figurino maravilhoso gente tá Ave Maria Deus é Deus me livre mas quem me dera que o Thaib permaneça com essa vestimenta para o resto da mentira gente longe de mim mentira sai logo Thaib tá livre não é assim que fala uma vida do dia de hoje que tá maravilhosa Dua Lipa saiu hoje eu acho esse clipe né do fit dela lá com as roupas e assim gente e Dua Lipa você deveria ter me avisado querida que assim ó meus seios estão aqui amostras pra vocês gente do céu que homona Dua Lipa que isso que beleza é essa mamãe vale muito a pena a gente lamber nessa quinta-feira de feriado aí chegando o feriado vale muito lamber eu lambo hoje eu lambo no feriado lambo no sábado pra começar a semana já bem Ai Luiz a Dua Lipa ficou ridícula com esse cabelo loiro não gostei da lambida do dia de hoje por causa disso eu sou irmão da mona amor eu quero a Dua Lipa até careca até careca sem dente tô querendo a Dua Lipa ela é maravilhosa sem cabelo com cabelo loira morena careca cabeludo rei ladrão capitão no meu coração pra você né querida já você pode ter 30 cabelos aí ó 30 metros de cabelo pode ser a Rapunzel que continua ridícula mas para as pessoas sensatas como eu e maravilhosas como eu vamos lamber a Dua Lipa o som dessa música maravilhosa E aí bebê vai chupar ou vai lamber vai morder ou vai bater não fala quero saber e aí bebê vai chupar ou vai lamber vai morder ou vai bater é você quem vai jovem mas agora eu quero saber de vocês gente quer que vocês tassam de tudo isso comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo e ó clica aqui pra assistir essas duas indicações que eu fiz hoje do filme Alva e do filme A Freira clica aí e assiste a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou